Olá doutor, olá doutora. A dica de hoje é sobre direito administrativo, mas pode ser em direito civil também. Vou falar um pouquinho sobre atos administrativos. O que você precisa se lembrar? Que o ato administrativo, ele é um ato jurídico, da mesma forma como está estabelecido lá no Código Civil, no artigo 104. Só que ele tem dois detalhes a mais. Então vamos lá. Primeiro, relembrando, põe na tela aí. A validade do negócio jurídico requer o que? Agente capaz, objeto listo possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Você viu comigo em direito administrativo que são cinco elementos do ato administrativo. Primeiro, competência. O agente tem que ter competência para a prática do ato, ou seja, agente capaz. Segundo elemento, exatamente o mesmo, objeto listo. Terceiro elemento, forma. O detalhe que você não vai se esquecer nunca mais é quais são os outros dois elementos, para a gente chegar ao total de cinco, que compõem o ato administrativo, direito público, mas não compõem o negócio jurídico direito privado, tá? É justamente o motivo, tá? E o motivo eu não preciso no direito privado. A mulher resolveu comprar dois mil pares de sapato. Por qual motivo? Não interessa, tá? Qual a finalidade da compra daqueles dois mil pares de sapato? Não interessa. No direito privado, esses elementos não são importantes. Agora, no direito público, põe na tela, no direito público é fundamental que você diga o motivo da compra daqueles objetos e qual é a finalidade daqueles objetos, daqueles produtos comprados, tá? Então fica aqui a dica, uma forma fácil de você decorar, então, os cinco elementos do ato administrativo, os três que já compõem o negócio jurídico lá em direito civil e mais os dois aqui que são específicos, ok? Professor Newton Carlos Coutinho se despedindo, abraços a todos, sucesso na OAB!